Fiquem atentos às propostas e à história de vida de cada candidato. Agora vocês vão ver comigo o quadro Aquecendo Seu Dia. Hoje no quadro Aquecendo Seu Dia, vou passar alguns movimentos que fortalecem a parte interna da coxa e outro que ajuda a evitar obstrução de veias. As duas pernas semi-flexionadas, abre e fecha a mão, trabalhando o interno da coxa, a perna que está parada, tem uma leve flexão, contraindo os pés, conte até 10, coloque a mão na coxa para sentir a musculatura ser trabalhada. Inspire o ar puro e expire o ar menos puro. Contraia o abdômen, troque a perna, abre e fecha, coloque a mão na outra parte da perna, sentindo a musculatura ser trabalhada. Conte até 10, subindo e descendo o calcanhar, com a leve flexão das duas pernas, inspire o ar puro. Esse movimento vai ajudar na circulação, desobstruindo as veias e trabalhando a panturrilha. Esses movimentos você deve fazer várias vezes ao dia, em casa ou no trabalho. Tchau, tchau.